Quando você dorme, a Largatixa vem, te morde e chupa seu sangue, geralmente a ponta do teu dedo. Será? Esse é o assunto de hoje. Será que a Largatixa realmente morde a gente, chupa o nosso sangue quando a gente tá dormindo? No Pará, eu morei no Pará muitos anos da vida, sou praticamente paraense. No Pará, a gente chama a Largatixa de Osga e acredita-se lá, piamente, que quando a gente vai dormir, a Largatixa vem, morde nosso dedinho, fura, bebe nosso sangue e depois vai embora. Mas será que isso acontece de verdade? É o seguinte, a Largatixa é um réptil, um lagarto, que vive de comer insetos. Eu acho que ela nem consegue digerir o sangue humano, mas vai que tem alguma aí que seja meio vampira, sei lá. Eu acho que elas não conseguem digerir o sangue humano, porque a dieta delas é basicamente inseto. Então, assim, o que que acontece? A Largatixa, ela só morde a gente pra se defender. Não tem porquê você tá dormindo e a Largatixa sair da casa dela, andar, subir na cama, entrar por baixo do lençol pra ir procurar a ponta do teu dedo, porque ela procura a ponta do dedo, pra te morder. Não tem porquê a Largatixa fazer isso, ou o tempo de vida que a Largatixa tá perdendo pra fazer isso e te procurando. Não precisa. Quando acontece alguma coisa assim, tem muito relato de gente, principalmente no Pará, que fala Acordei de madrugada, senti uma cosca, senti uma cosquinha assim, uma coisa estranha, e quando eu olhei, vi a Largatixa ali. Gente, ela não tava te mordendo, ela não tava te chupando, ela só tava ali. Deixa a Largatixa passear. O que que acontece? Tem muita gente que acorda de madrugada e vê a Largatixa. Aí já acha que a Largatixa vai me chupar. Meu Deus, ela tava me chupando. Ela não tava te chupando. A Largatixa, ela se aproxima do ser humano à noite por alguns motivos básicos. O primeiro é que se ela quer comer mosquito, que no Pará a gente chama de carapanã, se ela quer comer mosquito, o mosquito vai atrás de você. É óbvio que ela vai te encontrar eles mais fácil perto de você. Por isso que a Largatixa tá sempre ali perto. Se você dormiu com um mosquiteiro, ela vai pro mosquiteiro, porque os mosquitos ficam todos enfiadinhos na tela. Quem já dormiu com um mosquiteiro, assim, norte, nordeste, que a gente usa muito, sabe? Fica um monte de mosquitinho e tem uns que até se enfiam, assim, no buraco. Eles ficam meio atravessados, assim, na tela. A Largatixa vai lá e come eles. Então, assim, pra que que ela tem que procurar se ela sabe que ele vai ter? Então ela vai pra perto de você. Da mesma forma que ela pode comer algum inseto que pouse em você pra te picar. Não, significa que a Largatixa é que te picou. Outro motivo pra ela se aproximar da gente é porque todo réptil precisa de sal. Ele precisa de sais minerais que, às vezes, eles não conseguem comendo insetos. E o nosso suor é salgado, ele é rico em sais minerais, ele tem potássio, ele tem um monte de coisinha, assim. Então a Largatixa, ela pode até ir te lamber, se você estiver passando mal, suando muito. E olha aí, ó. No Pará é calor infernal. Então todo mundo dorme suando lá. Se você não tiver uma coisa só, ela está suando. A Largatixa vai lá lamber seu suor. É nojento? É. Mas o que pra você é um suor, pra ela, é o que garante que ela vai conseguir crescer, sobreviver, ter filhote, bababá, bababá, bababá. Ela precisa do sal. Então, assim, se você acordou de madrugada e encontrou uma Largatixa com você, ela não estava te chupando, gente. Elas não bebem sangue. Ela não te morde. Só se você chutear dela e quiser pegar ela, ela vai morder teu dedo. Mas elas não mordem, elas nem nem te têm. Ela tem uma serrinha. Então ela nem consegue furar a sua pele. Se ela estava do seu lado quando você acordou, ela estava procurando um mosquito que está te picando. E se você acordou de manhã e encontrou uma mancha vermelha, coçando, irritando, não é uma mordida, não é um chupão de osga, né? No Pará a gente fala que é chupão de osga. Não é um chupão de osga. É só um mosquito que te picou. Só. Um inseto qualquer. São do bem. Elas são boazinhas. Elas, ao contrário, ajudam a gente a se livrar desses bichos chatos que é pernilongo. Então não tem que matar, não tem que ter nojo, não tem que ter medo, não tem que ter nada. Ela está ali na dela. Ela vai viver ali na parede, vai subir, vai descer, vem aqui, pega um bichinho na luz e vai proteger você quando você estiver dormindo com o seu mosquiteiro. Tá bom? Então, gente, é mito. Não existe isso. Lagartixa não chupa sangue. Beijo. E, ó, se você tiver alguma história regional, algum mito sobre animais, assim, manda uma mensagem pra mim, eu vou atrás, eu descubro se é verdade ou se não é, tá bom? Quero mais historinha aqui. Ajudem esse quadro. Vamos bombar esse quadro? Várias historinhas regionais, vários mitos e curiosidades sobre bicho. Beijo. Tchau.